Olá gente, bom dia. Bom dia não, tarde né? Tudo bem aí? Ó, primeira coisa, esse vídeo então é pro pessoal do vestibular amanhã e pro pessoal da SPSEX. Pro pessoal da SPSEX, eu fiquei devendo o gabarito daquela primeira questão da prova SPSEX 2017, não é isso? Que era uma questão que envolvia coordenadas geográficas, então essa questão não tem pro vestibular amanhã porque era uma questão que eu dei a parte que caiu na prova 2017 da SPSEX. O gabarito daquela questão é noroeste, tá? A resposta, se vocês colocarem nas coordenadas, eu vou colocar no cantinho pra vocês, mas a resposta é noroeste, tá? Eu faço rapidinho na aula, mas essa é a resposta pra quem fez, tá? Bom, eu comento com vocês aqui o módulo número 2, que é o módulo do espaço brasileiro. Gente, não tem como a gente evitar a memorização dos estados, siglas e capitais, que é exatamente o que o primeiro exercício da página 17 te pedia. As 27 unidades federativas, 26 estados mais o Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal é tratado separadamente porque ele tem uma estrutura política administrativa diferente das outras 26 unidades, porque o Distrito Federal não tem municípios, não existe prefeitura. Na verdade, o Distrito Federal é formado por Brasília e pelas antigas cidades satélite, que hoje são chamadas de territórios. A Brasília, propriamente, é o chamado plano piloto, que é formado pelo eixo monumental, onde estão os prédios públicos, e as duas asas, norte e sul, e aquilo que não está no plano piloto são, então, as cidades satélites. O termo técnico hoje são territórios. Gama, Taguatinga, Cruzeiro, Samambaia, etc. Tá bom? Então, não tem prefeitura, não tem vereadores, e... Então, é isso aí. É o Distrito Federal, e tem a capital, né? Que fica no Distrito Federal. Bom, aí tem os estados, as figas e capitais. O Brasil, né? Quando você pensa lá, a questão número 2, do módulo 2, ele pede a posição do Brasil em relação a trópicos, em relação à linha do Equador. Isso é uma questão, quando se fala de clima, a gente volta a falar disso, mas o Brasil é cortado pela linha do Equador. Um ponto de referência bom para a linha do Equador é a Macapá, capital do Amapá, ou você usa a híbrida do Marajó, tá? Sabe a híbrida do Marajó? Quando você pega o mapa do Brasil, lá no litoral, tem uma bolotinha, assim, ó. Ali passa a linha do Equador, tá? Então, a maioria absoluta do território brasileiro está no hemisfério sul, ok? Mais de 90% do território brasileiro está no hemisfério sul e a menor parte do hemisfério norte. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil é 100% do hemisfério ocidental. Lembrando que você pode também chamar o hemisfério norte de setentrional ou boreal, e o sul você pode chamar de meridional ou austral. E o leste você pode chamar de oriental ou nascente e o oeste de ocidental ou poente. Então, em relação aos hemisférios, o Brasil tem terras do hemisfério norte e sul, predominantemente no sul, é claro, e totalmente no hemisfério ocidental. Em relação aos trópicos, né? O Brasil é atravessado pelo trópico de Capricórnio, mas essa é uma discussão que eu acho, eu prefiro falar nisso da parte de clima, né? Não sei se é um momento necessário falar disso, porque aí você tem que falar da latitude do trópico de Capricórnio, mas se vocês quiserem colocar, o trópico de Capricórnio, ele tem a latitude de 23 graus sul e atravessa a cidade de São Paulo. Passa em São Paulo, passa no Mato Grosso do Sul, passa no Paraná, pra quem conhece o Batuba, passa lá em Batuba e tal. A questão 4 fala aí dos países fronteriores com o Brasil. Lembrar que dos países da América do Sul, todos fazem fronteira com o Brasil, exceto o Chile e o Equador, tá? Dois informações, dois comentários aí em relação à questão 4 da página 18. Uma em relação à Goiânia Francesa, que tá marcada aí com o número 2, que diz respeito ao fato de que a Goiânia Francesa não é exatamente um país, apesar de ter uma capital aí que é Cayena. A Goiânia Francesa é um departamento ultramarino francês, é um território francês na América do Sul, como também você tem aí igual o Havaí, é um território estadunidense na Oceania, é um território importante, porque ela tem uma base aérea espacial da União Europeia, então não é um país, certo? E uma colocação da qual discordo, mas já conversamos sobre isso com a postura do objetivo, mas eles têm lá a posição deles, mas isso não é uma posição convencional, que é o número 13, que é colocar a Trinidade de Tobago como pertencente à América do Sul, que aí também seria um país que não seria fronteirista com o Brasil junto com o Equador e com o Chile, mas a Trinidade de Tobago é usualmente colocado como pertencente à América Central, ok? Em relação aos fusos horários, a gente sempre começa com aquela colocação, que hora tem a ver com iluminação, cada horário corresponde a uma dada iluminação, aqui não é de fiozinho, de cabelo branco, é que porcaria, arrancados todos, horário tem a ver com iluminação, lembrar que você tem, portanto, até coloquei para vocês uma linha no meridiano, e mostrei para vocês que dois pontos que estão a mesma, que tem a mesma longitude, portanto, a mesma posição em relação ao meridiano de Greenwich, tem a mesma iluminação no mesmo tempo, portanto, dois pontos que tem a mesma longitude tem o mesmo horário, ok? Portanto, variações de horário só acontecem quando dois pontos tem longitudes diferentes, latitudes, que são as distâncias de um ponto em relação ao Equador, não interferem no horário, o que interfere no horário é a posição em relação ao meridiano, essa é a nossa primeira colocação. A segunda colocação diz que a cada 15 graus que você varia a posição de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, você varia uma hora no relógio, e essa conclusão se dá a partir da divisão dos 360 graus da extremidade leste até a extremidade oeste, dividido pelas 24 horas, e aí você chega a 15 graus, então a cada 15 graus você muda uma hora no relógio. Quando você caminha de oeste para leste, você anda no mesmo sentido da rotação da Terra, portanto você soma uma hora a cada 15 graus. Quando você anda de leste para oeste, vulgarmente para a esquerda, você subtrai uma hora a cada 15 graus. Para resolver exercício de fuso horário, o que você faz? Você pode seguir um roteirinho, você traça o meridiano de Greenwich, você localiza os pontos em relação ao meridiano, você calcula a distância em graus entre eles, essa distância você joga em uma regra de 3, a cada 15 graus, você muda uma hora no relógio. Quando você tem uma variação de tantos graus, que é a distância que você achou entre os pontos, você vai achar uma variação de tantas horas. Você achou a variação. Agora você precisa saber se essa variação vai ser para mais ou para menos. E aí você faz uma seta da hora que você tem para a hora que você quer no exercício. Se da hora que você tem no exercício, para a hora que você quer, se você estiver andando para leste, que é o sentido da terra, você vai somar esse horário. Se você estiver andando no sentido oeste, você vai subtrair. Então aí você chega ao horário final. O horário que você quer é o horário que você tem mais a variação que você encontrou na regra de 3. Tudo bem? Caso o exercício venha com uma papagaiada de avião, o avião saiu de uma cidade localizada, blá, 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 você faz o exercício com o avião parado, sem avião, porcaria de avião nenhum, avião parado, e depois você calcula o horário na cidade de destino do avião, depois você soma o tempo de viagem do avião para calcular o horário em que o avião aterrissou na cidade de destino. Nós falamos sobre a LIDE, que é a Linha Internacional de Mudança de Data, que é aquela maluquice do meridiano, meridiano 180 graus leste-oeste. E a regra diz que quando você passa pelo meridiano 180 graus, quando você anda de oeste para leste, vulgarmente da esquerda para a direita, você mantém os horários, mas você subtrai um dia. E quando você anda de leste para oeste, ou seja, vulgarmente para a esquerda, então de leste para oeste, ou seja, vulgarmente para a esquerda, você soma um dia. Então, repetindo, quando você anda de oeste para leste, você subtrai um dia, quando você anda de leste para oeste, você soma um dia, sem mexer no horário, só mexe no dia, isso acontece no meridiano 180 graus. Sobre os fusos horários brasileiros, a gente comentou que houve duas mudanças, comentamos que até 2008 nós tínhamos quatro fusos horários, nós tínhamos menos duas horas em relação ao meridiano de Greenwich, que é o primeiro fusos horário brasileiro, que é o fusos horário de Fernando de Noronha, apesar de haver outras ilhas que também usam esse mesmo fusos horário, você geralmente pede ser Fernando de Noronha, e alguns perguntam, mas a Vila dos Remédios, a Vila dos Remédios é a sede do arquipélago de Fernando de Noronha, porque Fernando de Noronha é uma ilha só. O menos três horas, que é o fusos horário mais importante, que é o fusos horário de Brasília, onde você tem, então, todo o sul, todo o sudeste, Goiás, Distrito Federal, todo o Nordeste, era metade do Pará, o Tocantins, e o Amapá. No menos quatro, ficava a outra metade do Pará, todos os estados da região norte, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, e no menos cinco horas, o sudoeste do Amazonas, e o Acre. Em 2008, foi feita uma modificação. O Pará passou a pertencer inteiro ao segundo fusos horário brasileiro, que é o fusos horário menos três horas, que é o fusos horário de Brasília, e o fusos horário do Acre, do sudoeste do Amazonas, que é o menos cinco, foi extinto. De maneira que o Acre e o sudoeste do Amazonas passaram a usar o horário do... do terceiro fuso, que é o menos quatro. E depois, em 2000, a gente até comentou que isso aconteceu por problemas em relação à classificação indicativa dos programas, que estava dando uma diferença muito grande, até comentei, ah, porque às onze horas da noite apareciam cenas picantes no horário de Brasília, mas essas cenas picantes, elas não podiam passar no horário do Acre, que dava duas horas de diferença. E quando você está no horário de verão, essa diferença é ainda maior, essa diferença fica ainda mais substancial, porque quando você está no horário de verão, você acrescenta uma hora no horário de Brasília. Então, aí fica uma hora a mais, então a diferença fica três em relação ao Acre. Então, imagina uma novela passando às onze horas da noite no horário de Brasília, você vai passar às oito no Acre. Então, aí aquelas cenas de semi-nudez estavam dando problema, então eles mudaram. E em 2013, fez mais uma mudança, aí mudou de novo. O Pará, que é o que está valendo agora, o Pará fica inteiro no menos três, usando o fuso horário de Brasília, e o Acre voltou a usar o fuso horário menos cinco, o Acre e o sudoeste do Amazonas. Então, hoje a situação que você tem é essa, o menos dois para Fernando de Noronha, alguém produtou de Viva dos Remédios, que é a sede ainda do arquipélago de Fernando de Noronha, o fuso horário menos três, pega sul, sudeste, nordeste, no centro-oeste, você pega Goiás, Distrito Federal, o Pará inteiro, Tocantins inteiro, o Amapá, o menos quatro, pega o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, os demais estados do norte, e o menos cinco, Acre, o sudoeste do Amazonas. Tá bom? Os exercícios de fuso horário, a questão número cinco da página dezoito, a resposta é a letra C de casa, o número seis, a resposta é a letra A de amor, o... o que é mais? É... como que fala? A questão número sete, que tá aí da Unesp, ela fala de... é um assunto que não diz respeito muito, a que nos interessa agora, se você quiser saber o gabarito, é a letra C de casa. A número oito, são os fusos aí, que eu já acabei de comentar, é... a número nove, a resposta é dezessete horas, tá? É... a número dez, a resposta é letra A, se tem mais aí, deixa eu virar aqui, é... a número onze, é sobre regionalizações do território brasileiro, tá? Que é um assunto que a gente trabalha em outro momento, então, mas se você quiser saber, a resposta é letra B, tá? Não preocupe-se muito com isso agora, e a gente começa, nessa semana, uma discussão sobre o módulo número três, que é uma discussão sobre relevo, tá bom? Geologia e geomorfologia do relevo brasileiro, tá bom? A gente vai falar de tipos de rocha, camadas da terra, e afins, tá bom? Boa semana, esse vídeo ficou longão, dezoito minutos, tá bom? Boa semana, meninos, fiquem bem aí. E aí...